Um frango em pedaços, ramos de salsinha, manjericão e cebolinha, sal a gosto, 5 dentes de alho, meia colher de urucum e meia colher de açúcar e um prato de fubá. Comece retirando toda a pele e gordura dos pedaços de frango. Depois passe o fubá em toda a carne. Esse processo vai retirar todo o restante da gordura que ficou no frango. Lave todos os pedaços e deixe escorrer. Numa panela grossa, esquente 5 colheres de óleo, adicione o açúcar e deixe queimar até ponto de calda. Adicione o alho moído e o urucum e deixe fritar. Coloque os pedaços de frango e deixe refogar bem. Não coloque água. Adicione então o sal a gosto e cozinhe em fogo brando com a panela tampada. Mexa de vez em quando. Ao amolecer, adicione os cheiros verdes e refogue mais 5 minutos. E aí Legenda Adriana Zanotto